A gente está aqui no maior cruzeiro do mundo. A gente veio aqui num restaurante super interessante. Esse restaurante aqui é um dos mais especiais do cruzeiro. É de cozinha molecular. E a cozinha molecular é uma experiência, né? Aqui pra começar, pra gente descobrir o nosso menu, a gente vai ter que pintar, pensar num momento bom. Já estou pensando. Vou passar a nossa água mágica aqui, olha. Pra descobrir o que vem por aí. Ele tá vindo aqui devagarinho. Daqui a pouco ele aparece aí. Que decepção! Meio ovo cozido. Detalhe, eu não gosto de ovo. E eu sou aqui, por incrível que pareça, ele disse que é uma sopa de tomate. Agora vamos lá ver. Tá muito bonito não, mas vamos lá. Bem tenso mesmo. Gostoso. Muito bom. Tudo muito bom. O Mestre disse que isso aqui é uma salada caprese, mas toda diferente aqui. Esse tomate não é de verdade. E ele disse que essa gota de alguma coisa vai explodir na minha boca. Vamos lá ver. É uma bolha. Vinagrete. É tipo um vinagrete. Muito bom. Explode mesmo na boca. Vou ver aqui esse tomate e gaiato dele. Ele mandou misturar com tudo. Muito bom mesmo. Muito bom. Muito bom. E agora vem carne que foi cozida por seis horas. Peixe com molho de tamarindo. A gente vai colocar aqui depois. E os vegetais com purê de abacaxi. Não sei por onde começar. Deixa eu experimentar um pouquinho de cada um. Por enquanto. There you are. Yeah. Sorvete com uma calda de chocolate. Caramelo. Valeu muito a pena. Esse jantar aqui é exclusivo. Ele não está incluso no preço do navio. A gente teve que pagar 55 dólares. Pouco menos de 200 reais por pessoa. Mas para mim valeu muito a pena. Porque esse jantar molecular é uma experiência. Para mim valeu a pena. Comida ok. Experiência muito legal. Adorei. Appreciate it. Obrigado.